Música Minutos do que mora William e Kate já são marido e mulher O duque e a duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos daqui da Abadia de Westminster onde foi celebrada a cerimónia milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar casamento real William e Kate estão a caminho do palácio de Buckingham dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população a partir da varanda é tudo por agora a partir de Londres Inglaterra daqui Miguel Machado Ferro vamos para o intervalo